A paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Estamos aí, amados, para mais um momento da oração ao teu favor. Quero apresentar tua vida nas mãos de Deus, o teu problema, a tua família e todos os seus familiares. A oração é a chave da vitória. Você já viu várias pessoas dizer, até eu mesmo sempre gosto de usar essa frase, a oração é a chave da vitória. Eu quero convidar você, nesse momento maravilhoso, momento de comunicação, eu quero interceder a teu favor. Quero orar por você, se você aceita a oração, não sei, mas se você aceita a oração, eu quero que você ouve esta oração, porque eu quero clamar a Deus ao teu favor. Quero apresentar a tua vida nas mãos de Deus, teu problema, para que Deus venha solucionar o teu problema. Estou aqui para te ajudar. Eu quero apresentar o teu problema nas mãos de Deus. E crendo no impossível, crendo no milagre das mãos de Deus, porque Deus tem poder de abençoar aquilo que o homem não pode, para Deus não é nada. Deus tem poder, sim, de abençoar a tua vida, teu casamento, teu trabalho. Quem sabe, estou falando com a pessoa, que a tua vida sentimental já se acabou. Quantos casamentos vêm de aparência? Já não tem mais aquela comunicação, não tem mais aquele carinho, não tem mais aquela vida maravilhosa. Porque é a falta de comunicação, mas Jesus Cristo tem poder solucionar esses problemas. Isso não depende de você, querido. Isso depende da mão de Deus. Bom, em primeiro lugar, depende que você busque a Deus. Em segundo lugar, precisa que a mão de Deus seja tocada nesse problema. E você alcançará o milagre das mãos de Deus. Quero convidar a você. Eu sei que você não vai orar, porque você está sem força para orar. Você está tão desanimado, você não tem nem palavra para orar. Mas eu quero orar a Deus ao teu favor. Quero interceder a Deus ao teu favor. Porque o milagre, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer agora. Agora, é você que está me assistindo aí, o milagre vai acontecer agora na tua vida. Se você tem fé de tomar posse do que será ministrado nesta oração, peça a você que toma posse. Peça a você que toma posse do que será ministrado nesta oração, porque o milagre acontecerá sobre a tua vida. Vamos falar com Deus, grande Deus, eterno e soberano Pai. Estou aqui, ó Deus, em oração, apresentando, ó Pai, esta pessoa nas tuas mãos. Que parou, Senhor, deixou o teu afazer e está aqui agora ouvindo estas palavras. Peça a ti, ó Pai, que todo poder está nas tuas mãos. O Senhor é poderoso, o Senhor é divino. O Senhor tem poder para o abençoar. Pai, abençoa esta mãe, este pai, abençoa este casamento, Senhor. Quebra o laço do inimigo, quebra o laço do passarinheiro, repreende a fúria do inimigo. Não deixa, Pai, que o inimigo venha a ter êxito nesta vida. Este lar já está destruído. Esse casamento já está, seus momentos finais. Mas peça ao Senhor, Pai. O Senhor diz na tua palavra, aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Então, Deus, cumpra esta palavra. Faz de novo esta união. Traz de novo este amor. Traz de novo esta união. Oração na vida deste casal, Pai, é oração a favor dos casais, a favor dos lar, a favor das famílias. Meu Deus, tenha misericórdia. Não deixa que este lar seja destruído, Pai. O inimigo está destruindo as famílias, destruindo muitos lar, muitos casamentos. Meu Deus, tenha compaixão. Senhor, tenha misericórdia. Põe as tuas mãos, Jesus. Põe as tuas mãos, Pai. Repreende a fúria do inimigo, para que o nome do Senhor, outra vez, venha a ser glorificado, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Toma posse, meu irmão. Toma posse, meu irmão. Desta breve oração, crê no impossível, crê no milagre das mãos de Deus. Que Deus o abençoa. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor.